E aí galera, tudo beleza? A gente trouxe um vídeo sobre o fracasso do Globo de Ouro E a gente resolveu fazer então um vídeo sobre o Critic Choice Awards Ou melhor, Critic Lacrate Awards A gente assistiu dessa vez, né? Tava passando na TNT Ninguém sabe, pode falar aí Você não faz a menor ideia de que tinha esse prêmio Esse Critic Choice Awards Só de critics, você já imagina os críticos, né? Que premiam, que julgam quais foram as obras que deveriam ser premiadas E aqui, se você me permite, Gabriel Eu só vou dar uma palinha aqui do Cruzeiro pra vocês E do São Paulo É, que aqui, ó Tudo em todo lugar ao mesmo tempo leva a melhor filme e melhor direção Não Eu não tô falando que esse filme é horroroso Ele tem a Lacrate envolvida, sim Claro que tem É Esse filme, ele merecia um... Acho que um prêmio de edição seria válido Porque eu acho a edição muito trabalhosa Muito caprichada ao mesmo tempo Mas o máximo Máximo estourando Melhor edição Ou até assim A atuação da Michelle Yeoh Beleza, ela entrega ali no filme, é legal Mas não é pra melhor filme e melhor direção Não é pra isso, entendeu? Esses conceitos, eles estão se perdendo Eles estão se perdendo Porque o melhor filme era aquele filmão absoluto Mas já tá se perdendo já há bastante tempo Mas não é pra isso E é só uma pitada Aqui, ó Do salzinho do Critique Awards Pra mim, esse Lacrate Choice Awards aí Ficou parecendo... Parecia a Glad E o mais legal E o mais legal era os apresentadores Torcendo por tudo e em todo lugar ao mesmo tempo Mas era uma torcida Era uma torcida E a gente trouxe a resenha no canal Faz seis meses Porque esse filme, ele foi lançado Na metade de 2022 É um filme que ele trabalha bem o multiverso Tecnicamente é um filme bem feito Mas ele carrega demais na Lacrate Mas carrega mesmo E o curioso O curioso É que Geralmente Quando você tem Um Critique Choice Awards E um Globo de Ouro As premiações Elas meio que são parecidas Diferem em alguns Mas são Mas seguem a mesma linha E aí o Oscar Que é meio que um... Esses dois são meio que um termômetro pro Oscar Aqui foi completamente diferente Completamente diferente do Globo de Ouro E aí eu percebi uma coisinha bem interessante Nesse Critique Lacrate Awards Que vocês já sacaram Mas a gente vai trazer Depois que você se inscrever no canal Dá um triple C Curte, comenta, compartilha Loja da Linhagem Todas as camisas do vídeo disponíveis na lojadalinhagem.com A gente segue desmonetizado Mas muito motivados Então se vocês quiserem ajudar Aqui a Linhagem Geek O nosso Pix e o QR Code Estão disponíveis na tela Eu quero aproveitar e fazer um convite Pra você que não é membro da Brasil Paralelo No dia 23 de janeiro A Brasil Paralelo vai lançar um documentário De um tema muito importante Muito presente nos dias de hoje A Fantástica Fábrica da Sanidade Quem é que lucra com a depressão E tantos outros transtornos mentais? Segundo a OMS Mais de 700 mil pessoas morrem Em decorrência desse mal Todos os anos Pesquisas apontam Que a quantidade de pessoas Afetadas pela depressão Provavelmente aumentará tanto Que em 2030 A doença será a maior causa Das perdas Para a população Entre todos os problemas de saúde E aí o que acontece? A Brasil Paralelo Aproveitando o mês de janeiro Que é o mês da saúde mental Reuniu mais de 20 especialistas Psiquiatras Psicólogos Estudiosos Sobre este problema mental Para falar sobre o tema E dividir o documentário Em 3 episódios Só que é somente Para membro galera Então assim A gente está liberando aqui 20% de desconto Se você assinar o plano básico Você já consegue assistir O documentário Sai de R$19 por R$15 Você vai conseguir assistir A Fantástica Fábrica da Sanidade O link está na descrição E também o QR Code Não perca tempo E se torne um membro Da Brasil Paralelo E para você que é homem E está perdendo os cabelos Está sendo já zoado Pela turma Aeroporto de Mosquito Boininha de Padre Fica tranquilo Que eu vou apresentar para você A empresa Ervic A empresa Ervic É responsável por um tratamento Revolucionário Que está fazendo um grande sucesso No Brasil inteiro É o tratamento mais vendido De dermocosmética do Brasil Calma que agora vem o Ervic O Ervic é o que vai ajudar No seu tratamento Para preencher mais a barba Preencher a sobrancelha Preencher também os seus cabelos A cada 10 pessoas que compram o Ervic 9 continuam comprando Devido a sua eficácia É um tratamento que tem segurança E o laudo de eficácia Comprovado pela Anvisa Possui nanotecnologia em sua formulação Além de dezenas de princípios ativos Que vão contribuir Para o fortalecimento Da raiz do seu cabelo Enquanto eu estou falando aqui Galera Vocês estão vendo muitos antes e depois E eu posso atestar Para você comprovar Que funciona Porque colegas meus Já passaram na barba E já passaram no cabelo E eu vi a diferença E a linhagem em parceria com o Ervic Está liberando para você Um descontaço De 30, 40 Até 60% Para o tratamento Galera A gente já está em 2023 Aproveita E já faz o tratamento O ano inteiro Se você já está Com os primeiros sintomas Não espere se agravar Se antecipe E comece o tratamento Não deixa a tua autoestima cair E aproveita a sua oportunidade Da Ervic Vamos lá galera Dando sequência A temporada de premiações O Lacrata e Choice Awards Recebeu celebridades de Hollywood No Fairmont Century Plus Hotel Em Los Angeles Agora no dia 15 Foi no dia 15 Foi no domingo O grande destaque da noite Foi tudo em todo lugar Ao mesmo tempo Que liderava as indicações A produção recebeu A principal estatueta Melhor filme Melhor direção Melhor roteiro original Ator coadjuvante E edição De todas essas daqui Eu daria o prêmio O prêmio de melhor edição Porque realmente é um filme Muito bem editado É Inclusive no vídeo Que a gente gravou Na crítica de tudo Em todo lugar ao mesmo tempo O André ainda fala Deve ter dado um trabalho Para fazer a edição Sim a edição Foi incrível E aí Só que o que acontece galera Vamos lá Aqui ó Só continuar a matéria Ainda na categoria Brandon Fraser recebeu Como melhor ator Em The Whale Marcando seu retorno A Hollywood E Kate Blanket Melhor atriz em TAR Essa premiação Ela valorizou demais Tudo em todo lugar Ao mesmo tempo Sendo que no Globo de Ouro Ganhou só um prêmio De melhor atriz Em filme De comédia Para Michelle E eu Somente No Globo de Ouro Só ganhou isso Aí vem no Critique Choice Awards E ganha Cinco prêmios Não é um filme Para tudo isso Eu concordo até Com o Globo de Ouro A atriz em comédia Realmente Tudo em todo lugar Ao mesmo tempo Ele é uma comédia Até ficar um drama gigante No final Que pra mim Se vocês verem A crítica lá Antiga Pra mim Isso é Foi muito exagerado E uma discrepância De gênero Muito Um salto gigantesco Eu acho que Não tem problema Uma premiação Para Michelle E hoje Em atriz de comédia E também seria Para edição Não tem nenhum problema Agora Ser um filme Com seis prêmios É muita coisa Para um filme Então Assim Em suas questões técnicas Beleza Mas não é aquele filme Porque geralmente Quando um filme Ganha Alguma produção Ganha Seis estatuetes Você fala Nossa deve ser um negócio E assim É bem pra pouco É E aí A gente sabe Por que que levou Porque é um filme Que ele Explora muito bem A lacrate Agora o curioso É que este filme Concorreu com Avatar Babilônia Olha só Avatar Babilônia The Banshees Of Inishar Esse aí beleza Elvis The Fable Man Glass Onion RRR TAR Top Gun Maverick E Woman Talking Desses todos aqui A gente já trouxe A resenha do Avatar A gente já trouxe A resenha do Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo A gente já Vai trazer a resenha Do The Banshees Of Inishar Não sei se já saiu Isso no vídeo Mas a gente já gravou A gente vai trazer A resenha de Elvis E a gente vai trazer A resenha de The Fable Man Cara É assim Não tem como Este filme Ser melhor Do que A gente também trouxe A resenha Obviamente De Top Gun Maverick Este filme Não é melhor Do que Nenhum desses Talvez The Banshees Of Inishar Na opinião do André Mas pra mim Ainda perde Pro The Banshees Of Inishar Por exemplo Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo Nem se compara Com o filme do Elvis Nem se compara E a gente vai trazer A resenha aqui no canal O filme do Elvis É bem melhor E o The Banshees Não E pra mim O The Fable Man É o melhor filme É o melhor Claro que pra mim O melhor filme É Top Gun Maverick Mas The Fable Man É um filme Excelente Excelente E a gente vai trazer A resenha aqui no canal E aí Vamos trazer aqui As premiações Melhor ator Braden Fazer The Whale A história do The Whale Um cara Ele entra em depressão Porque o namorado dele Morre E aí ele entra em depressão E fica obeso Foi bem emocionante O Braden Fazer Receber o prêmio Foi Eu fiquei bem emocionado É porque assim A gente tem A gente sempre torce Pelos atores Quando o ator Ele tem uma O apogeu Ele tem Um auge Eu acho que esse auge Esse auge Ele tem que ser premiado Pela academia A academia tem esse problema Todas as premiações De Hollywood Tem esse problema Hoje Esse problema Tá muito mais explicitado Por conta de um viés político Eu acho que É uma contribuição Que a A indústria Tem para com o ator E às vezes Eles deixam de fazer isso Por exemplo Qual é a contribuição Do Stallone Que teve a chance Ali no Creed Qual é a contribuição Pro Jack Chan Jack sabe Esses caras Esses caras Qual é a contribuição Do Tom Cruise Por mais que você Ele tenha Eu sei que ele tem Os prêmios Anteriores Mas o Maverick Ele movimentou O ano De 2022 O próprio avatar Então a indústria Ela tem que valorizar Os seus sucessos Entendeu? Então tem esse problema É claro que a gente gosta Que o Brandon Fraser Seja agraciado Com esse Com esse prêmio Com essa premiação Não tenho dúvida Que a atuação A gente não viu The Whale ainda Mas não tenho dúvida Que ele deve ter feito Uma baita De uma atuação Só que aqui Você cai Agora Graças a essa coisinha Chamada lacrate Você começa a contestar Você começa a observar Você começa a contestar O papel Com quem está julgando Com a hegemonia cultural Com o viés político E por que que outros Que são tão bons Quantos não ganham Quer dizer Não é explicitamente Pelo bom trabalho Pode até ser Sempre vai ficar a dúvida Você sempre vai ter essa dúvida Vai ter esse Esse pé atrás Infelizmente é isso galera Não foi a gente Que inventou Mas só do fato De ter todo mundo Em todo lugar Ao mesmo tempo Como um baita filme Uma baita premiação Eu discordo completamente E no filme Você já tem As panfletagens Então a gente consegue ver O Glad Awards Ele foi criado Para isso Se você não sabe O que é Glad Awards Procure saber Quem você vai ver Entendeu? Então Aí você tem O Brandon Fraser Ele concorrendo Com o Austin Butler Que fez o Elvis Que fez um excelente Elvis Muito bem feito E ainda tem O Tom Cruise E tem o Colin Farrell No The Band X Entendeu? Não duvido que o filme Seja bom Que a atuação dele Seja boa Mas Mas você vê A sinopse do filme E você faz a relação É infelizmente galera Você faz É assim É inevitável Fazer a relação E aí a gente vem aqui Com o melhor atriz A Kate Blanket A gente não assistiu Tar Também Vem aqui ó Melhor ator coadjuvante Ganhou de novo Tudo em todo lugar Ao mesmo tempo O Ke Hoon Kwan Que é o marido Da Michelle No filme Agora o Paul Dano Em The Fable Man O cara dá um show Além disso Tem o Brandon Gleeson Que é o que corta Os dedos do Band X Que também é um excelente Sabe? Então a gente começa A ver Assim Para o melhor ator Coadjuvante Jamais Entendeu? Essa que é a realidade Jamais É Não 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 Entendeu? Não Porque é um papel É um papel que não exige Não Os outros filmes Eles tem uma carga Muito maior Não E outra Esse coadjuvante aqui Se você assistiu o filme Ele some na metade do filme Exatamente Ele some na metade do filme Ele nem vai até o final Entendeu? Ele vai assim Paralelo Mas ele perde muita relevância Da metade do filme Para frente Aí vem aqui Olha aqui Melhor atriz coadjuvante Angela Bassett Pantera Negra Pantera Negra Ela ganhou da Carrie Condon Do The Bunches Que faz Faz um excelente papel Caraca meu Faz um excelente papel Não Outra coisa Ela também concorreu Aí você vê aqui As atrizes coadjuvantes Que estão concorrendo Duas atrizes De tudo em todo lugar Ao mesmo tempo Duas E a Jamie Lee Curtis É um papel muito patético É cara Não Sim Eu gosto Eu gosto Eu gosto Eu gosto Gosto muito da Jamie Lee Curtis Mas não Não Aí vem aqui Melhor ator Melhor jovem ator Ou atriz E aí ganhou o Gabriel Labelle Do The Fable Mendes Que é fantástico O moleque é inacreditável Merecidíssimo esse prêmio dele Melhor elenco Glass Onion Glass Onion Já assistiu Glass Onion É o do 007 Do Daniel Craig Já associa Melhor direção Tudo em todo lugar Ao mesmo tempo Não Aí peraí galera Rapidão assim Se você não concorda com a gente Até agora Não tem problema nenhum Tá É A gente não condena Ninguém que discorde da gente Mas melhor direção O Tudo em todo lugar Ao mesmo tempo Ganhar de The Fables Man Elvis Avatar 2 É Não 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 galera Não 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 Assim É É É É É completamente Fora É fora da casinha É completamente fora Até o Banshees Porque Pela direção Dos atores Sim Ali Eu até falei que tem uma boa fotografia Mas é só O que sobra do filme é isso Mas Tudo em todo lugar Ao mesmo tempo Bater Eu acho que assim Elvis é bom É Todos aqui são ótimos Agora Esse filme Jamais Pra direção Eu daria Ou pro Avatar Ou até pro Top Gun O Maverick Ou daria pro Fable Man O Elvis também foi bom Agora Você Não 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 Direção Nossa Mas aí É Aí é difícil Esse é difícil Difícil Aí a gente teve uma premiação Que a gente gostou Top Gun Maverick ganhou a melhor fotografia Ganhou ainda de Avatar Ganhou ainda de Avatar Ganhou de Avatar Mas realmente a fotografia de Top Gun Maverick é boa Eu não sei se eu votaria não Eu votaria Mas eu tô indo pelo coração Agora você tem aqui melhor edição Realmente Tudo em todo lugar ao mesmo tempo Beleza Foi muito justo Melhor figurino ganhou pra Pantera Negra Concordo também Concordo também pra figurino Se bem que o Elvis É o Elvis também tá bom de figurino O figurino do Elvis é muito bom É muito bom também O Elvis não ganhou nada 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 Agora se tudo em todo lugar ao mesmo tempo Ganhasse de efeitos visuais de Avatar Aí você tinha que parar Eu falei até aqui Eu falei na crítica do Avatar É impossível qualquer um ganhar de efeitos visuais do Avatar Isso aqui pelo menos eles foram coerentes E aí melhor comédia Ganhou Glass Onion Tudo em todo lugar ao mesmo tempo também concorreu A gente fala isso no nosso vídeo Tudo em todo lugar ao mesmo tempo Começa numa boa comédia Vai pra galhofa Mas depois mergulha num drama Lacrata e tal Se perde Na nossa opinião E melhor animação Novamente Pinóquio do Guilherme Del Toro De todas as premiações em relação Comparado com o Globo de Ouro O único que ganhou mesmo foi o Guilherme Del Toro Só que a gente tem aí A gente tem aí Uma discrepância Que a gente não vê muito Tudo em todo lugar ao mesmo tempo Ganhou apenas um prêmio no Globo de Ouro Aqui ganhou cinco Vocês podem reparar que tem aí Umas coisinhas né Passíveis de questionamento Principalmente olhando A questão da Lacrata Eu quero só ver o Oscar Que vem em março É eu quero ver o Oscar E assim Quero e ao mesmo tempo não quero Porque é chato pra caramba né E aqui Algumas premiações Na nossa opinião são justas Outras são injustas Eu queria a opinião de vocês Mas melhor direção pra tudo Melhor direção e melhor filme Pra tudo e em todo lugar ao mesmo tempo Não É não Não dá Não dá Pra mim The Fable Mans é o filme É o filme do ano de 2022 Você já começou com o Parasita Lembra do Parasita? Já sabe O filme é legal? É legal Mas não É assim Tirando Top Gun Maverick É o filme É que vai transcender Em termos técnicos Olhando É como que as academias Premiam os filmes Pra mim The Fable Mans É um filme perfeito 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 Drama Direção Direção Fotografia Atuação Esse moleque que faz The Fable Mans Gabriel Meu xará Moleque trabalha demais Vamos esperar Daqui a pouco vem resenha De vários filmes Que estão aqui E eu quero saber A opinião de vocês Se vocês assistiram É muito importante Mas aqui pra mim Ficou bem claro Que foi Lacratic Lacratic Choice Awards Muito obrigado Por vocês chegarem até aqui Dá um triple C Se inscreve no canal Pra ficar legal E até o próximo vídeo Lacratic Choice Awards